A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que impede invasores de propriedades rurais de receberem benefícios sociais do governo e de se inscreverem em concursos públicos. Mas podia? Podia. Quem pratica crime de esbulho possessório poderia? Não entendi. E o MST, quem pratica crime de esbulho possessório de invasão agora não pode mais receber benefício social nem prestar concurso. É um projeto que foi aprovado. O MST não gostou. Em nota, o movimento afirmou que, abre aspas, a proposta é uma tentativa da extrema direita, sempre extrema direita, de criminalizar a luta dos indígenas, a luta dos quilombolas, a luta dos camponeses, a luta de diversas organizações populares que buscam uma justa, necessária e urgente democratização da terra. Em outro trecho da nota, o MST diz que o projeto em questão avança por articulação da milícia Invasão Zero, composta por parlamentares reacionários que não querem invasões de propriedade privada e dizem que são latifundiários, armamentistas, alinhados com o bolsonarismo e querem criminalizar o movimento. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou começar com o meu amigo Leandro Ferreira. O MST existe desde 1984. Eu quero deixar claro que eu sou a favor de desapropriação por interesse social de terras improdutivas. O governo pode, paga com títulos da dívida pública e em seguida faz o assentamento das famílias, cria cooperativas. Eu sou a favor disso, mas não posso aceitar que tantas reformas agrárias já tenham sido feitas e esse movimento parece que se retroalimenta dele próprio, virou um fim em si mesmo. Por que o MST não chega no INCRA e ajuda a fazer um cadastramento das terras que são improdutivas e para auxiliar, portanto, a agilizar o processo de expropriação? Será que ele quer continuar furando a fila das pessoas que pacificamente se inscreveram para guardar a lista de terras desapropriadas por interesse social? Leandro, eu sei que você é imparcial, não é nem a favor nem contra o MST. Eu queria a sua opinião. Eu sou a favor do Brasil e o Brasil precisa do MST, então a gente tem que defender as lutas por reforma agrária e, capês, você pode ter tido reforma agrária, digamos, vai, vamos ser correto aqui, da democratização da Constituição de 88 para cá, sucessivas medidas de reforma agrária. São o quê? 35 anos até agora? Agora, é nesse período que você espera corrigir problemas que são gerados em 480 anos de concentração fundiária que passou, por exemplo, pelas capitanias hereditárias? Deixa eu responder. Não, não, em 5 anos, não em 35. 5, e é muito. 35 anos nesse país que anda em ritmo de tartaruga, pode falar. Pois então, eu também gostaria que fosse assim resolvido rapidamente, mas temos um processo democrático em que esses que possuem terra e deixam lá meia dúzia de cabeça de gado para poder dizer que é produtivo, também resistem. Não é só o MST que está propondo a reforma agrária. Há quem propõe a ficar como está e, do jeito que está, nós estamos destruindo o cerrado brasileiro. Nós estamos destruindo a Amazônia brasileira, porque a fronteira desses latifúndios é sempre de precisar mais para concentrar mais riqueza na mão daqueles poucos. Então, o MST cumpre um papel fantástico no país, que é de propor a reforma agrária. Esse banco de terra que o Capês está propondo, felizmente, tem sido feito por meio do Ministério de Desenvolvimento Agrário lá. O ministro Paulo Teixeira tem levado isso adiante. Eu acho até que é o caso do MST, em algumas situações, repensar essas situações de ocupação de terra, mas onde ela for necessária, ela deve ser utilizada, porque nós temos um problema de concentração fundiária no Brasil, no campo e na cidade. Vou dar um exemplo. Na cidade de São Paulo, tem uma pessoa, um indivíduo, que possui terrenos avaliados em 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. As pessoas têm, assim, fortunas e fortunas de concentração. É o 1% mais rico da sociedade que concentra a terra, enquanto os outros 60%, os outros 70% ficam excluídos. E, ao ficarem excluídos, não estão produzindo alimentos que são necessários para a população se alimentar. Agora, só sobre o projeto, especificamente. Isso é coisa daquele populismo penal que compõe aquele rol de medidas que, vira e mexe, aparece no Congresso, que não para de pé na primeira corte respeitosa e respeitada que possa julgar essa medida na sequência. Ana Paula Rocha, eu queria te ouvir. O MST, eu concordo com você, Capês, ele é, inclusive com o Leandro, ele é um movimento que foi importante para a gente levantar essa questão da necessidade da reforma agrária no Brasil, mas já poderia ter sido resolvido. O PT ficou no governo, gente, 14 anos. Eu não falo nem os 35. Vamos supor que só, mesmo a partir do governo do Partido dos Trabalhadores, é que se iniciou uma reforma agrária séria. Então, cadê a reforma agrária? Quer dizer, hoje a gente vê um governo que culpa os outros por uma coisa que ele mesmo não fez durante 14 anos e que agora está dizendo que vai fazer. É uma feita? Não fez, mas poderia ter resolvido. Não, poderia ter resolvido. O governo Bolsonaro também. Não dá os títulos. É um movimento que a finalidade dele hoje é política. É o fim em si mesmo. Não vai acabar nunca. Comemorou 60 anos e vai se perpetuar aí. Então, assim, eu acho que é muito válido o projeto. Eu espero que ele tenha êxito. Deverá ser vetado pelo presidente Lula. Vamos ver se é possível depois derrubar esse veto. Mas eu torço por esse projeto, porque invadir a propriedade alheia é crime, sim. E muitas vezes, essas pessoas que têm milhões em lotes em São Paulo, não é a propriedade deles que às vezes é invadida. Então, assim, isso é um jogo de palavras. É uma narrativa política para continuar a mesma coisa que o PT sempre vem fazendo. Só que esse discurso está superado. Ninguém engole isso mais. É bom de dar nome, né? Como é que foi? Milícia de invasão zero. Eles são bons de dar nomes, porque eles vão incutindo isso na mente das pessoas. E, ah, é a luta dos indígenas. É a luta dos quilombolas. E os Yanomames estavam morrendo. Era genocídio. E os Yanomames continuaram morrendo em 2023. Se não me engano, subiu 6% a morte dos Yanomames. Então, a população não está engolindo mais esse discurso da esquerda, que é capitaneado pelo governo atual. Olha, eu vou pedir o seguinte. Para a nossa produção, eu vou fazer uma pergunta para a Ana Beatriz, porque ela é advogada. O que diz o artigo 184 da Constituição? Vamos lá. Vamos botar aqui a nossa Constituição. Vamos lá. Compete a união. Compete a união. Então, vocês estão me acompanhando aqui pelo rádio, pelo YouTube, pela televisão. Compete a união. Quem é que preside a união? O presidente da república. Então, eu vou. Compete ao presidente da república desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Então, é o que falou aqui a Ana Paula Rocha. 14 anos de governo do PT. Não resolveram esse problema ainda? Compete a união cadastrar, enumerar e fazer a desapropriação para fins de reforma agrária. Ora, Ana Beatriz Rirsch, fica esse jogo de empurra, empurra. Ah, eu assentei mais, você assentou mais. Há os 360 mil títulos que o Bolsonaro assentou. São títulos provisórios, então eu vou desmerecer. Será que ninguém pensa no objetivo que é fazer efetivamente o assentamento? Será que esse movimento MST, que começou bem, com a pauta justa, já não virou um movimento que se retroalimenta dele mesmo? Virou um fim em si mesmo. Ou seja, um curral eleitoral para ser explorado politicamente. Capês, você sabe que esse assunto relacionado ao MST e essas terras, se são produtivas, se não são, acaba sendo de enorme complexidade por conta da subjetividade que envolve, por exemplo, como o Leandro bem mencionou, a declaração daquilo que é improdutivo ou do que não é. Daquilo que pode ser efetivamente desapropriado para ser redistribuído de forma a fazer a função social da propriedade, ou aquilo que é invadido de forma ilegítima e ilegal. E a linha é muito tênue entre uma coisa e outra e isso acaba, infelizmente, dependendo muito da avaliação daquele que está julgando aquela situação, aquele caso concreto. E a gente sabe que aqui no Brasil o que a gente menos tem é segurança jurídica. Então, essa avaliação nem sempre é feita da mesma forma, não estou nem falando de forma correta, mas essa avaliação nem sempre é feita da mesma forma e acaba gerando essa discrepância. Com relação à lei em si, partindo da premissa que a gente sabe que é um mundo ideal, de que as coisas seriam avaliadas, investigadas, e essa pessoa passaria por um processo judicial no qual teria direito à defesa. Porque tem uma questão muito importante que nenhum dos meus colegas falou. Todas essas punições que foram colocadas nesse projeto de lei só vão valer para aquele que for condenado com sentença judicial transitada em julgado. Então, não é que pegou o cara ali na terra, ó, você não está fazendo corretamente, você não pode mais receber nada, corta teu Bolsa Família. Não é assim que funciona, né? Então, se a gente conseguir imaginar o cenário ideal em que essa pessoa vai responder a um processo de uma forma justa e ela vai receber uma sentença se ela tiver cometido um ilícito ou ela vai ser absolvida se ela não tiver, eu acredito que a medida é extremamente positiva. A gente tem um problema sério de encarceramento, a gente tem um problema sério de falta de punição, e eu acredito que punições como essa, que pegam mesmo no bolso da pessoa, acabarão sendo muito mais eficientes. Você pode notar que esses crimes aqui que estão sendo mencionados têm penas muito pequenas, então seis meses, um ano, a pessoa não vai nem para a cadeia. Então, isso pode funcionar, se for feito um processo justo para aquele que estiver respondendo. Mas, Luana, vamos lá. Você vai falar de novo? Não, não, não. Você vai falar de novo? Sendo advogada, você também é advogada, você pode responder se você quiser. Vamos fazer, vamos combinar o seguinte. Então, se a gente tiver uma discussão sobre benefícios, aqui, um diálogo... O cara não se segura, quando a pauta é MST, o cara não consegue parar, meu. É, cara, você tem uma paixão pelo MST que eu ainda não entendi qual é. Eu sou o contraponto a você, eu preciso ter minha oportunidade. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão assistindo. Esses dois estão brigando por causa do MST, ferozmente. Enquanto o Leandro Ferreira falava, o Diego aqui se contorcia, ele está bravo, ele vai espumar, ele vai gritar. Capês, eu acho impressionante essa fome com que o Leandro defende o MST, esse pano que ele passa para essa organização. Se precisar, ele fala aqui até que Moisés foi presidente do MST porque buscava a terra prometida. Mas vamos usar os fatos. A gente não pode legitimar, por mais linda que seja a história da luta por reforma agrária, a gente não pode legitimar um movimento que pratica crimes. É como se eu dissesse que alguma organização criminosa, ela tem que ter ali os seus crimes relativizados porque não deixa ninguém empinar moto na porta de escola, porque protege ali o comércio local de violência. Se o movimento pratica crimes e está muito claro que isso acontece, frequentemente nós verificamos a prática de crime de dano, de esbulho possessório, como o professor disse, muitas vezes de porte ilegal de armas que são encontradas nessas invasões, a gente não pode deixar de dizer que o movimento é um movimento criminoso. E um movimento criminoso tem que ser tratado como foram tratados lá em Goiás pelo governador Caiado, é com a tropa de choque onde aconteceu uma invasão. Sobre esse projeto de lei, aí sim eu sou obrigado a concordar com o professor Capês, concordar com o Leandro. Está fadado ao insucesso, é evidentemente inconstitucional. Por quê? Porque quem pratica a invasão de terra já está praticando um crime. Você não precisa punir essa pessoa de outra forma. Nossa Constituição veda também penas de caráter perpétuo, então você não pode deixar a pessoa para sempre fora do Bolsa Família, para sempre impedida de forçar concurso público. Eu não sei se no propósito tem prazo, mas eu sei que no meu entendimento essa lei flagrantemente constitucional, o que não relativiza de forma alguma o caráter criminoso do MST.